Jesus humilha sataná, soldaá, oh yeah Então eu dei minha opinião Então eu vou tentar dar um pouco da minha opinião profissional aqui E aí eu já misturo um pouco de consumidor também Para responder essas dúvidas do pessoal Se vocês viram um ou dois vídeos Vocês podem ver que eu tenho diversos sobre essa VGA Começando aqui de baixo Vocês podem ver que quando eu fiz o unboxing dela Ela tem dois anos Quando deu problema tem 11 meses Então quer dizer que em 13 meses Um mês depois da garantia Mas na realidade foi duas semanas depois da garantia Me deu problema Lembrando a minha é revisão 1 Essa aqui que está sendo vendida é revisão 3 Então já são 3 revisões Depois que deu problema no meu fã Eu fiz uma gambiarra aqui E por último eu acabei trocando fã Que me saiu nada menos Nada mais nada menos que 110 reais Porque eu tive que pagar 20 de frete De frete, né? É frete Galera, então vamos lá Qual que são as dúvidas da galera, né? Mesmo depois de eu fazer os vídeos, galera Será que eu compro, pego a XFX ou a Gigabyte? Vamos lá Tem gente que ainda fala Ah, eu compro a 1030 Ah, tem a 730, né? A GT 730 Galera, olha o preço aqui, mano Bem, tem uma mais barata aqui da EVGA Eu fechei aquela outra e abri aqui Essa aqui é mais barata ainda Do que a R7 360 OC da Gigabyte Beleza? Essa VGA Eu só recomendo ela Caso o seu processador não aguente E sua fonte também Não aguente Tranquilo? E caso você queira Ter um consumo muito baixo de energia Caso você queira Melhor desempenho O seu processador Você sabe que vai dar conta A sua fonte aí Você sabe que vai levar Então a gente descarta ela E vamos para a R7 360 Tanto da Gigabyte Quanto da XFX Por que a galera ainda tem muita dúvida? Essa placa ainda está sendo muito comprada Porque é o melhor preço Que tem no mercado Com relação a desempenho Hoje em dia está difícil A chave GA aí no preço legal Por questões de mineração Mas a R7 360 Da Gigabyte Está num preço assim Excepcional E por que está nesse preço excepcional É porque Eles queimaram o filme delas Dessa VGA O filme foi queimado E quando uma empresa Queima a marca Eles tem que vender Com preço menor Do que o concorrente Porque é a única maneira Do consumidor Adquirir aquele produto Se o produto Tem má fama Como é que eles vão conseguir vender Se o preço for do concorrente For o mesmo do concorrente Lembrando que ontem Dia 18 do 2 de 2018 A XFX Estava com uma promoção excepcional Estava 360 A vista E 411 reais No cartão Era o fim de semana inteira De promoção E tinha 170 placas Vendeu No mesmo dia Cara Galera foi lá E comprou assim Uma vez só Parabéns Para quem adquiriu Essa VGA aqui E não essa Essa bosta Mas beleza Vamos lá Se você Tem o dinheiro em mãos Você pode gastar Não pode gastar Mais do que isso Você só tem 380 Na mão Ou seu cartão Não passa mais Que 450 reais Você tem duas opções Ou compra Ou não compra O que você deve fazer Você está doido Para jogar Compra ela Vai lá Compra ela Fazer o que Não tem outra opção Eu como profissional Eu falo Para você comprar Até porque Eles estão na revisão 3 E provavelmente Agora não deve Estar dando Tanto problema De esprequecimento Apesar que Eu vi um vídeo No Youtube Que o cara recebeu O mês passado A Gigabyte Fala que A temperatura É 65 graus Mas a dele Já está 70 75 Eles falam isso Mas a minha Está ali A quase 90 graus A mais de Há mais de meses E está funcionando Vocês vão ver No final Ela funcionando Caso você Tenha só isso mesmo Não tem Não tem jeito Não tem como Arranjar mais dinheiro Para poder comprar Da XFX E aí Está em dúvida Entre a 1030 E essa E seu computador Aguenta ela Pega ela Compra ela agora Não fica enrolando Não Já leva de uma vez Acaba com o sofrimento O que eu recomendo Caso você for Comprar ela Faltando um mês Da garantia Baixe-se a TI Tools Que eu vou mostrar Para vocês Aqui ele funcionando Com o MSI Faz monitoramento E durante esse mês Toda semana Você monitora Caso chegue a 80 graus Manda para a garantia Dá uma estroxa Igual eu Vai lá Manda para a garantia Ao menos Faça o que eu Não fiz Vai ser uma forma Também de estar Ajudando A eles terem Que desembolsar Um pouco mais Porque eles Cataram muito dinheiro De nós Consumidores Compramos as outras Revisões Eu me senti Lesado Essa empresa Eu me senti Como se eles tivessem Botado a mão No meu bolso Tirado o meu dinheiro Que eu custei A ganhar Principalmente Quando eu entrei Em contato O suporte deles Então o RMA Dele é uma merda O suporte deles É uma bosta A mulher Simplesmente Falou que Eu só entrei Em contato Isso quando eu estava Na revisão 2 Para eles poderem Melhorar a engenharia Disso Porque não estava Legal Era dinheiro nosso Dinheiro difícil De ganhar Eu estava muito Satisfeito com a empresa E para eles Melhorarem a qualidade Do produto deles Porque foi o primeiro Produto que comprei A mulher simplesmente Falou que não podia Fazer nada Que a garantia acabou E para me procurar Uma assistência De minha confiança E Vou contar um segredinho Para vocês Não existe assistência Da Gigabyte É Então galera Essa é a minha opinião Partindo do Presumposto Que você Consiga Você está na dúvida Se você tem dinheiro Para desembolsar 110 a mais Para pegar XFX Vai lá e compra Vai de cara Não fica pensando Muito não Está com dinheiro Compra Porque o barato Pode sair caro E olha para você Ver a diferença A diferença é 110 reais É os 110 reais Que provavelmente Você futuramente Vai ter que pagar Olhando do lado Profissional Um lado técnico Aqui Se a gente Analisar bem O fã dessa É de 90 milímetros E a temperatura Chega ali 70 graus O fã dessa É de 80 milímetros Ou talvez menor Aqui não fala Mas a gente pode ver Que ela é um fã Normal E a temperatura É a mesma Praticamente a mesma Isso quer dizer o que? Que essa VGA Da XFX Ela é mais fria E que a probabilidade Desse fã Da problema É muito pequena Porque esse fã aqui No caso Se a placa Estiver superaquecendo Igual a minha Estiver muito quente Ele vai funcionar No talo E aí o tempo De vida útil dele Diminui Você vai ter Esse fã Dando defeito Em pouco tempo Se é uma VGA Que você quer comprar Para 2, 3 anos Eu recomendo Fortemente a XFX Você tem O 100 e 110 reais Agora Vai lá na esquina Faz malabarismo Leva um balde Um chapéu Sei lá Mostre lá Seu talento E ganhe o dinheiro Para comprar Essa VGA Tranquilo? Mas se você Realmente quer comprar Essa Ou já comprou Fica de olho nela Igual eu falei Verifique até o último Dia da garantia dela Para poder estar trocando Esse caso Superaquecer Porque depois Se você precisar Deer defeito Digamos assim Se der defeito Nesse fã Já era Você vai ter que Desembolsar esse dinheiro Não adianta A gambiarra Ficar uma bosta Ali Não resolve Você vai ter que Ficar mexendo direto Porque fã de processador Nela não vai resolver Nessa aqui sim Porque o fã de processador É desse tamanho Se caso essa Der problema no fã Você pode utilizar Um Não precisa ser o fã original Você pega um fã De um processador ali E fã de processador É cerca de 15 reais Às vezes alguém Até te dá Porque tem ali Jogado Em casa E você coloca ele Para resfriar Ela vai dar conta De resfriar Com o fã de processador Essa não Essa você vai ter Que desembolsar Um pouco a mais Então aqui Eu estou pensando A longo prazo Se você tem a possibilidade De pagar agora Os 110 reais Já compra de uma vez Para não ter dor de cabeça Caso esse fã Vier dar problema Porque senão Você vai sofrer Meu irmão É E eu quero assim Do fundo do meu coração É Mandar a gigabate Tomar no olho do cu É isso mesmo Que vocês escutaram Mano Eu estou nem aí Quero que ela se foda O problema É que lá Tem funcionários bons E Eu não quero É foda Se desejar mal Para uma empresa E vai afetar Outras pessoas Que não tem nada a ver Às vezes A mulher mesmo Que me atendeu Ela Foi obrigada A ser grossa Daquele jeito Porque A empresa Tem esse A empresa Determina Esse papel Então O funcionário Nada mais É do que Fantoche dela Então Resumindo Se você tem Só isso Deixa a 1030 de mão Pega ela Mas se puder Eu como consumidor Gigabyte Nunca mais Vai de XFX Alguns Alguns aí Falam Agora Eu vi que Essa aqui Utiliza os Seis pinos Também Eu tinha Falado no vídeo O vídeo Já tem Mês Que a XFX Não utiliza Os seis pinos Mas é Esse modelo Esse modelo Pode ver que é Diferente Desse aqui Esse é o clock Esse tem 1000 de clock E esse tem 1050 Eu acho que Esse aqui Nem estão Fabricando mais Também Mas esse aqui É o que não Precisa de seis pinos Esse precisa Beleza Galera Agora vamos aqui Eu creio que já tenho Respondido as dúvidas Vamos aqui Botar Para funcionar O Atei Tools Junto com essa Com a MSI Para vocês verificarem Aqui temos a temperatura Da GPU Utilização E a frequência Ela tem um mínimo De frequência De 300 E máximo De 1200 Vamos já botar aqui Para funcionar Vocês vão ver Que essa VGA Passa dos 80 graus Chega Próxima aos 90 Ela chega Passa Já vi ela Passa dos 90 Hoje tivesse uns 30 graus Ela ia passar dos 90 E ela continua Funcionando Como se não Tivesse nada Ela não tem Sintoma nenhum De que está Superaquecendo Beleza Me lembra As VGA As antigas Que só tinham Decipadores Elas chegavam Aos 80 90 graus E rodava A minha Por exemplo A minha 7200 GS Se eu não me engano Ela Chegava 90 graus 80 90 graus E depois De 4 anos Utilizando Eu ainda vendi Ela funcionando Então no geral Eu fico triste Eu fico meio puto Mas eu fico Surpreendido Eu não sei se eu fico Eu fico os dois ao mesmo tempo Essa VGA me proporciona Uma emoção mútua Que eu não sei explicar Porque ela É guerreira Se você ver o ar É guerreiro O bicho toca Lepau ali No talo E Funciona Beleza É aquela pessoa Que está doente Mas não sabe Então são 9h43 Mais ou menos 9h50 A gente volta Vou ver se eu passo O vídeo rápido Ou corto Para vocês verem A temperatura Que ela fica Mais ou menos Com essa ferramenta Lembrando que Essa ferramenta Bota sua VGA No máximo mesmo Até mesmo Do que os jogos ali Então a minha VGA Lógica Ela não fica Na temperatura Que vocês estão vendo E vão ver aí Quando eu estou jogando Ela fica um pouco mais baixa Então até logo aí galera Through vibrations Of me Wouldn't let you go If you left me Wouldn't let you go If we're standing Miles apart I'd be a domino You would feel my floor On the ground beneath you I'd be a domino And wake with you My dream tonight I'm yours I'm yours Until the morning light Follow through I'll stay tonight Together We fall We fall Like domino Together We fall We fall Like domino Would I let you go If you left Então pessoal 9h50 já Vocês podem ver Que ela teve Algumas quedas ali De desempenho Porque não exigiu tanto Foram lapsos ali De alguns Milésimos de segundos E vocês Verificam que Mesmo assim Nessa queda De desempenho ali Que ela teve Que ela não funcionou A 100% O clock Não diminuiu O clock Em um momento Ele teve Uma quedinha só Mas continuou firme Ele é 1200 E a temperatura A gente está quase A 90 graus Ela fica entre 87 e 88 Lembrando que Hoje A gente está Com 21 graus Mais ou menos Quando chega a 30 Ela passa Fica uns 92 Com essa ferramenta Essa ferramenta É a ferramenta De teste Da VGA Bota ao extremo Para a gente Verificando como Ela está É claro que Em jogos Ela não chega A estudo Em jogos Ela fica 80 Mais ou menos Eu creio Que colocando Uma Arc de Silver Ela diminui Uns 10 graus Eu vou ver Se a semana Vai começar As aulas Eu vou ver Com o meu professor Se ele tem ainda Uma pasta Base de prata Porque no momento Eu não tenho dinheiro Para desembolsar E na minha cidade Não acha E essa placa de vídeo Ela simplesmente Quebra as barreiras Das teorias De que ela diminui O clock Quando chega A temperatura X De que o gráfico O jogo trava De que o jogo larga E vocês viram ali A imagem Em momento algum Ela travou Funcionando Direitinho 88 graus 87 1200 de clock Assim Não tem nem mais O que falar A placa Assim mesmo Ela Igual eu falei Não sei se eu fico Bravo Ou fico surpreendido Eu acho que Igual eu falei É um Sentimento mútuo Que É inexplicável Para essa VGA Esse árduro Apesar dos pesares O bicho Toca o lepal O bicho é poderoso Bem galera Vou mostrar para vocês Aqui rapidinho Só para vocês verem Fechei Agora vai começar A diminuir O uso dela Ainda vai estar Utilizando um pouco Porque eu estou gravando Com o OBS Está gravando aqui ainda Então agora Vai começar a diminuir E ela vai cair Até os 45 graus Mais ou menos O clock dela Vai ficar 700 Com o OBS Funcionando E se vocês tiverem dúvida Se inscrevam aí no canal Porque eu estou fazendo live Constantemente Gravando vídeo E utilizando ela Para vocês verem Que a bichinha Não dá travamento Ela funciona ali A 1200 No talo mesmo E ela está nem aí Para a temperatura Ela só quer saber De trabalhar Não esqueça Deixe o like Qualquer dúvida Deixe logo abaixo E valeu E valeu E valeu